Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês a resenha de um livro super bacana que eu vou ser sincera que já me chamou atenção logo pelo título e sem mais delongas o livro de hoje é o livro Nove Plantas do Desejo e a Flor de Estufa, escrito pela Margot Bervin. Mas se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E eu confesso que esse foi um daqueles livros que eu demorei um pouquinho pra engatar mas depois que eu engatei eu li de um dia pro outro e esse livro conta a história da Lila que é recém-divorciada, tá numa fase meio se sentindo sozinha chega em casa, não tem muito estímulo, tá com a casa meio vazia e resolve dar uma mudada na decoração e resolve colocar plantas dentro do seu apartamento e quando ela vai comprar sua primeira planta, ela acaba conhecendo um jardineiro super bonitão, super fofo e que manja super e acaba dando várias dicas pra ela no decorrer do livro é muito interessante porque eles vão falando curiosidades sobre as plantas em especial sobre essas nove plantas dos desejos o que fez com que no decorrer do livro, sempre que ele falava de alguma planta que eu não conhecia eu corria jogar aquela planta no Google pra ver como era e eu ficava bastante curiosa então isso foi um ponto super positivo que eu achei que foi de aguçar a minha curiosidade de conhecer espécies de plantas que eu não conhecia e eis que esse cara, todo traçando um perfil psicológico sobre a Lila acaba indicando pra ela uma planta chamada ave do paraíso que é bem comum nos grandes jardins, em várias decorações aqui de São Paulo vou até colocar uma fotinho dela aqui do lago e aí, a partir da posse dessa ave do paraíso desperta uma curiosidade sobre as plantas na Lila e logo quando é indicado pra ela a ave do paraíso rola o seguinte diálogo uma ave do paraíso, uma planta tropical? Havaiana, pra ser mais exato Estrelitia reginae da família da bananeira precisa de muita luz do sol, não muito direta e é necessário que a terra seque entre uma rega e outra ela é difícil de cultivar e passa 5, 6 ou até 7 anos sem florir então, deu pra ver que todas as plantinhas acabam trazendo uma curiosidade uma informação sobre o cultivo como ela se adapta melhor como se poda então, eu achei bem bacana e aí, depois que ela tem essa ave do paraíso ela acaba conhecendo uma lavanderia e nessa lavanderia, ela acaba conhecendo uma outra pessoa que também tem diversas plantas espalhadas pelo local e aí, essa pessoa dá pra ela uma mudinha como um desafio e é justamente uma dessas plantinhas que tem na lavanderia que faz com que a Lila se interesse e entre no recinto e aí rola o seguinte Por que você está na minha laudromate toda bem arrumada e sem roupa pra lavar? Perguntou ele antes de eu me retirar Apontei pra planta na vitrine e ele pareceu relaxar Ah, a samambaiazinha de fogo Ela é o diabo que a atraiu pra mim Não fui atraída pra você não sei quem você é A samambaia de fogo é da Colômbia Como ela adora claridade eu a deixo na vitrine que dá pro sul A Colômbia também fica pro sul de modo que é ali que ela se sente mais à vontade Na verdade, não parece nem um pouco com uma lavanderia Parece? Não, não parece Lembra mais um mundo Um mundo tropical Os trópicos podem existir em qualquer lugar, sabe? São um estado de espírito Todas elas são plantas tropicais? Algumas são Como conseguiu fazer com que crescessem aqui dentro? Feche os olhos e me diga o que vê quando imagina uma laudromate Pensei um pouco Era difícil lembrar qualquer outra lavanderia em meio à extravagância de cores e formas em que eu estava Era como se aquela fosse a primeira e única laudromate que eu conhecera Fechei os olhos Vejo cestos de plástico branco com rodas cheios de roupa suja e caixas de detergente com letras azuis, verdes ou vermelhas E fiapos cinzentos e vermelhos no chão Gente suada e mal vestida sentada em bancos surrados Fitando máquinas de aço grandes e barulhentas Olhando as roupas rodando como um estranho ritual Ou uma forma esquisita de hipnotismo Vejo quadros de avisos com fotos de gatos perdidos e anúncios feitos à mão Que oferecem favores sexuais a preços baixos Fiquei surpresa com a quantidade de imagens que a palavra laudromate me inspirava Quer saber o que vejo? Fiquei sim com a cabeça Pois eu vejo uma sala com condições de cultivo absolutamente perfeitas Muito calor emanando das secadoras industriais Névoa e umidade saindo das lavadoras poderosas E a quantidade certa de luz entrando pelas vidraças Não muito direta, porque nenhuma laudromate tão antiga Elas normalmente são arranhadas Pra mim, esse tipo de lavanderia é uma estufa ideal Que por acaso tem umas roupas circulando Então, tudo é uma questão de ponto de vista E isso é muito bacana, porque esse irmã, o cara da lavanderia Ele é muito sábio E aí, ele acaba contando pra Lila Sobre a história, sobre o mito das nove plantas Que segundo conta a história A pessoa que obtiver essas nove plantas Consegue realizar todos os seus desejos E aí, você deve estar se perguntando Mas por que nove plantas? E aí, fala o seguinte Cada uma das plantas tem a chave de uma das nove coisas que os seres humanos mais desejam Sem levar em consideração nenhuma hierarquia Essas coisas são Muitas vezes o nove é chamado de número matemático Um símbolo de verdade imutável O amor, pra que rolasse um romance Então, é um livro muito legal Que tem tanto filosofia de vida Várias reflexões Esse irmã, ele traz diversos pontos sobre a natureza Pra gente observar Pra gente observar coisas que acontecem na nossa própria vida Então, é um livro Então, é um livro tanto filosofia de vida É um livro tanto filosófico, quanto botânico Quanto autoajuda e romance Ao mesmo tempo é mistério Então, é um livro que tem um pouquinho de cada coisa E acho que por isso que ele me conquistou bastante Como eu falei no começo do vídeo Foi um livro que eu demorei um pouquinho pra engatar Mas, depois que eu engatei Eu li de um dia pro outro E super recomendo E aí, depois que ela conhece a história das nove plantas Leva a Samambaia de Fogo pra casa Esse irmã acaba pedindo pra que ela guarde essa história Só pra ela mesma e não conte pra ninguém Só que... A Lila tem uma boca meio grande E acaba contando essa história E, infelizmente, acaba pagando o preço Que eu não vou contar qual é Porque senão vocês não vão ler o livro Mas eu garanto que tem muita aventura Romance, misticismo, suspense Realmente é um livro bem completo E eu super recomendo pra quem estiver buscando Uma história diferentona agora Nessa quarentena ou mesmo fora dela Nove plantas do desejo e a flor de estufa Com certeza foi um dos livros mais legais Que eu li esse ano Então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você já leu esse livro Me escreve aqui nos comentários E me conta o que você achou Quando eu postei a foto desse livro Lá no meu Instagram Inclusive, se vocês quiserem saber O que eu tô lendo no momento Me segue lá no Instagram Que eu coloquei logo no início do vídeo E aí, teve gente que já tinha lido E falou que eu ia adorar Então, parabéns pessoas De fato, eu adorei E espero que vocês gostem também Então, é isso Não esquece de deixar o seu joinha Se inscrever aqui no canal Pra receber as notificações dos próximos vídeos E vocês também podem ver os diversos vídeos Dessa playlist aqui em cima Tá bom? Então, por hoje é só Um beijo Tchau, tchau Tchau